E fala galerinha, estamos começando mais um aconteceu no fórum e você, se você estiver ouvindo e quiser aparecer aqui no meu quadro é só enviar uma mensagem privada para este site aqui, Loja SPXG no Facebook ou digitar no seu navegador m.me Loja SPXG que a sua conquista vai estar aqui Então antes de tudo, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, like esse vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho todos os meus links de ajuda e apoio estão na descrição e eu faço live geralmente na twitch.tv.lojas.pxg certo? Então provavelmente eu esqueci alguma coisa aqui que foi postada no fórum porque essa semana foi muito conturbada, foi muito cheia de coisas, teve vídeo Halloween, teve patch, teve quest então eu fiquei meio perdido no tempo, nem doelar ou do ele porque não teve ANF Quer dizer, teve depois a sua. Então vamos começar o ANF, propriamente dito, vamos começar com o Facebook com as pessoas que enviaram as conquistas para mim, não importa qual seja, eu coloco aqui e só vamos mano, só vamos. Professor Ariel, semana passada, pegou o level 400 sempre nas lives, sempre conversando, sempre incrível, né? Deus parabéns pelo level 400 meu queridão, três vezes uma semana depois, maroto cai, estou level 400, olha aí, olha aí rapaziada, olha aí, há três meses ele tava level 300 e falou partiu NW, três meses depois, 400, um level por dia, safe, tranquilo, seguridade total e um salve pro Live Chris, Goblin, Vitor do server Blue, PS, NW39, tá pouco, tá pouco, mas tá chegando, tá chegando devagarzinho, agora na 400 que importa, pegar 40, porque level 400, hunt 400, Nightmare 40, é uma, né, é equiparável, vale a pena, é esse jeitinho mesmo aí. O João Vitor mandou que ele pegou level 150 em 13 dias, ele é o famoso Colux, servidor celestial, parabéns, o Adriano Souza mandou uma new tool feita no servidor Emerald, um abraço pra galera da guild Baidu Company, ele é o Ulisses, Ulisses, esse cara eu acompanhei nas canas, acompanhei toda a trágica dele e finalmente deu bom, finalmente deu bom, meus parabéns, timezinho simples, Carracosta, Buzz, Scyther, Tails, é, é, Tails, Soaking e Sceptile, mais zero, o Júnior Machado, mano, o que ele comprou, por 50kk no pool cash, mais 240 diamantes, um, Mega Venom, jogador, jogador Reptile, aí, nada, desliga meio torta, mas o que importa é a foto do Pokémon Prado, isso aí, crítico 6, e mais 70 com cápsula, tamo junto, é nóis. O Felipe Augusto falou que eu esqueci de mandar coisas, então façam igual a ele aqui, ele postou uma coisa minha maluca, 3 Chars level, né, up level dele, um, é o Zero Sensei level 250, depois eu zera Adventure, no 150, né, 250, 150, e depois, 150 no Zero Darkness, cara, colocar a Charm 150 assim, é meio complicado, né, mas, meus parabéns, e todos são no Steel, e a conquista tá perto de ser completa, falta, falta pouco pra ele pegar, quer dizer, pouco, né, não sei, mas ele vai pegar o Beldum na Premier pra fazer o Metagross dele na Premier. O Wilson Muschowski, pegou 200 no Celestial, né, ele é o Maybe Trap Maybe, hum, reflita aí, reflita, 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 reflita. É isso aí, mano, é isso aí, pegou 300, o Anderson Lázaro, é o Lazi, pegou 300, Aí, meu queridão, tamo junto, é nóis, né, aí, eu agradeço o Eucalypto, tem me forçado a pegar 300, e a todos que me ajudaram a rushar, dizer, o William Mello postou que ele pegou 300, pegando a taskzinha aqui, safe do Brave, aí, Lagan, Raibolt, tamo junto, tamo junto, saudade de você nas lives, meu parça, eu fechei sem querer a internet, mas acontece isso aqui, acontece isso aqui, é feito, né, tô ao vivo aqui, tô ao vivo, eu errei o botão, verrei o botão, é isso aí, pegou aqui, aí depois o Vitor Antônio, mandou aqui, ó, depois de muito tempo que eu achava, ele desdone, ele fez a Mewtwo, Mewtwo mais insana, que a pessoa, que a pessoa poderia ver, vamos ver porquê que é insana, vamos ver, ver porquê, bom, não sei porquê é insana, mas tá aqui a foto, ele é o Goose Felipe, Saizinho, Saicraft, Carra Costa, daquele jeito, Go-Goalty, timezinho simples, tranquilo, é isso que importa. O Gabriel Biel mandou aqui, o que que ele mandou, 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 o disco 3. Disco 3 é a coisa mais impactante do jogo. Sério, quem saiu do disco 1 e foi pro 2, eu falo que o 3 é melhor ainda, ainda, ele é o HannibalOT, servidor. Ainda falou qual server que ele joga, desde o começo, ele me manda mensagem. Steel, do Steel, aí, tamo junto, tamo junto, Gabriel. Roger Mariana mandou aqui, o famoso level 400, ele é o NK Jiraya, Salve pro NK Kisame, NK Sarada, NK Conan Noix, salve, meu querido. Matheusão aqui, Matheus Lopes mandou, drop Blazikinit no fucking servidor Sword. Beijo na bunda, pra você também. Quanto mais ou menos vendê-lo, e quanto na Premier. Cara, parabéns pro FFest, pelo drop. E os aqui do Purple saíram por 400, 500, kk mais ou menos, tem alguns. Tem um por 700, 600, né? É um pouco muito legal, mas que varia muito de preço. Ele é bem raro, ele é bem raro, cara. Acho que dá pra pegar bastante dinheiro no seu servidor, sim. Ele consegue ser mais raro do que, sei lá, um AK, um Elder, do que um Venom, né? Então eu não sei quanto que vale, mas ele é bem raro, cara. Mas é aquilo. Shine quem faz o preço, é quem quer comprar. Então, infelizmente, se o server não tem quem compre, não tem como jogar valor lá pra cima. A não ser que você não ligue, ficar com o poke parado por muito tempo. Mas é aquilo, né? Todo mundo tem seu preço, e mesmo que seja barato, se for que o servidor suporta, tem que ser isso, né? O Rafael Souza mandou aqui. Aqui, ele, ó, primeiro tem um H dele. Parabéns, Juroark. Ele é o Shadow Yakus. Ele pegou com quase mil balls. Vecidíssimo. Vecidíssimo. Salve o pessoal do Discord. Fala com o Bigiriu pá. Vai o pá, Bigiriu? Deixa de ser louco. Level 500 do parceiro Cadenas. Parabéns. Level Cadenas. Level 500. Server, Gold, né? E mais um Cat, Shining Go Gold, do Fogo Jão. Shining Go Gold com 18 balls. 8 balls, verdade, total. E as últimas 4 notícias. Rafael Yamamoto. O mito. R. Japanese. Sempre, 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 sempre com nós aqui. Sempre. A live. Todos os meus. A ação. Vem os palavrinhos pro 200. E é agora que o jogo digi começa, como as pessoas falam, né, meu querido? É isso aí. Eu vou deixar um salve pro Marcos, que me apresentou esse jogo. E para o Celso Hiroshi e o Araújo, que começaram a jogar, mas pararam. Manda esses fodidos. Eu não mando ninguém. Mas dou um aviso, ó. Volta a jogar. Se não, o chupa a cu vai, ó, né? Tá ligado, né? Então, os palavrinhos japonês. Roberto Medeiros mandou aqui que ele pegou um Golden Styricks. Golden Styricks com caralho. Aqui foi pelo Jato, hein? 100 bols, mais ou menos. Ele é o Lord Vortex, né? Está à venda no Steel por 300kk. O Bruno Pinto mandou aqui que ele terminou a Mewtwo Quest. Tranquilidade total. Num level 201 card. Puxado. Puxado. Salve para meus parceiros. Frauny, Zarknar, Valir, Harrison, Lord Jabux, Old Lash. E os pokémons usados foram? Primeiramente, salve para o Baltica. Salve para você, meu querido. Salve para o Purple. Fabulousias. Aí, ó. Simples. Total, mano. Total. O que ele usou? Ó, vamos lá. Levo 201. Card. 201. Card. Caracosta. Ezege. Sighter. Sceptile. Eu acho o Slowking. Não tem nenhum Pokémon de guard. Entendeu? É isso aí. Usa o Headrun 6. Caralho, meu querido. Caralho. Está feito. Isso que importa. Está feito. Meus parabéns, mano. Para finalizar, o Elan Souza. Mandou aqui que ele pegou um Shave Kid. Na Premier. Difícil pegar. Difícil. 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 Aparece pouco no respaw. É nóis, mano. Brigadão. Aí, pegou no Silver. Shine Krik Thurney. Na Premier. Bonitão. Runner HLA. Do Mike, né? É nóis, mano. É nóis. Da hora. E aí, antes de começar o fórum, propriamente dito, eu tenho que dizer aqui, muito obrigado quem me acompanha, o novo cliente ainda não está lançado, mas em breve que vai ser. Tenham fé em tudo. Eu sei que é difícil. Eu sei que a ansiedade, ela está a flor da pele. Mas, assim, infelizmente, não tem muito que possa ser feito, mano. Infelizmente, não tenho que possa ser feito. Mas, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E, antes de ir para o fórum, tenho que mostrar a print aqui do Barek. Nosso querido Hassan. É hora de ousar, como isso é legal, né? Não tenho medo dele. Foi, mais ou menos, um mês de projeto. E, também, foi um mês para eu postar isso aqui. Faz muito tempo que eu estou para postar isso aqui. Eu sempre esqueço. Né? Eu sempre esqueço. Mas, hoje, eu postei. Ele deve até mudar de clã. Mas, ele pegou o Sceptile. Um mês de projeto, mais ou menos, em duo. Né? Sempre com Charme. Pouquíssimas boas. Nem quatrocentas. O cara nem ficou cansado. O cara nem acabou a task. Né? Já pegou o Sceptile. Já trocou pelo Gittomor. Isso aí, meu queridão. Tá muito. É nóis. Bora pro rolê. Né? Aqui, ó. Click e turn na Premier do Eron. É nóis. Né? Vamos começar com o fórum. Com algumas notícias. Não foram todas. Foram só alguns highlights. Né? E vamos que vamos. No Steel. O Summer Series. Pegou o level 600. Meus parabéns por ter mais uns 600 no limite do jogo, né? No tempo de jogo. Leva o limite. Otimizão. Aura rosa. E por que tem aura verde? Alguns poucos. Eu não sei. Isso tá me bugando. Por que que tem alguns poucos com a aura verde? Tem alguma lógica? Não sei. Mas meus parabéns. Bonitíssimo. Caralho, mano. O cara deixou pra matar tipo o poke. Nossa, mano. Que da hora. Parabéns. 60 dias de rush. Level 300. 500 de Egode Paz e Amor do Ômega. Parabéns aí. 30. Não. Dois meses. É isso aí, mano. É isso aí. No Ômega também teve um 500 do Guto Crazy aqui, né? No fórum. Guto Crazy level 500. Infelizmente a fórum tá muito boa. Mas meus parabéns, Guto. Será que tem alguém que tá falando certo aqui? Não. É isso aí. Meus parabéns. Primeiro chart 300 desde sempre. Yurikai. Aí parabéns. Ele cai pelo level 300. Teve uma BH feita no Silver pelo Operation. Tamo junto. Operation desde sempre. Level 351. Ataque e elemento. Olha aí. Ataque e elemental. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Mewtwo no Sword feito pelo jogador chamado Dodói. Dodói no Sword. Level 270. Timizão simples. Mas vocês tão percebendo, gente, que toda o Guto, toda. Tem Sceptile, Scyther, tem Buzz, tem Carra Costa. Eu acho que alguma coisa deve tá aí, né? Alguma coisa aí deve... Né? Alguma coisa. E nem sempre os Pokémon tem Boost. Né? Nem sempre. Quer dizer, isso aqui tem. Mas nem sempre. Então, assim, fica aí a dúvida aí. Fica aí a dica, né? Na verdade. No Purple, teve um cat de um Shine Farfetch'd e Negrete Farfetch'd há um tempinho atrás. Da SK Unifeminist. Parabéns para você e para toda a sua guild. Né? No Indy, teve o cat mais... Assim, estranho. Foi o cat de um rancho. Imagina você estar andando por Fuxia. Você vê uma mansão vazia. Capturei essa mansão vazia em Fuxia em algumas horas atrás. Com os meus míseros 1kk que tinha no vault. Né? É isso aí. Não sei o que aconteceu. Não sei quem perdeu. Não sei o que aconteceu. Mas perdeu. Né? Fuxia comprou. Com... Juntamente com a nave do Tbilu. E foi vendida aos NP por 100kk puro cash. Ficou de bola, mano. Ficou de bola. Catch Shine Enpo na Premier. A Premier. A Premier. Duas Premiers. Jogador Zekken. Aí sim, mano. Servidor Steel. Cara, só o server Steel pega Shine aqui. Tô vendo que só o Steel pega Shine. Incrivelmente. Outro empolga o Steel. Fica aí a dúvida agora do Giggle. Ó, Big Gigão. Os parabéns aí. Pegou ontem. Foi na live contar. Animadíssimo que tinha pego. Shine Enpo. Isso aí. Depois de nove anos de jogo. Abençoado com o Shine. Espero que você venha bem. E que seja muito feliz com ele. No Indy. Pra quem não sabe, o Ryo. Né? Ryo Gplace. Pegou um Shine Infernape. Humildade total. E aqui. Diminua o volume, rapaziada. Diminua o volume aqui. Ó lá. Safe. Eu tenho que deixar alto aqui. Foda-se. Galera, cheguei. Olha assim. Acabou. Foda-se. Vai alto mesmo aí, ó. Ele tá procurando as bag. Sai da rua. Peguei, morra! Uh! Ai, caralho! Nossa, não acredito. É, é, é. Tá hora demais, mano. Caralho, quanto inferno, hein? Eu tô mais espantado com o modo que ele abriu a bag principal dele, rapaziada. Eu tô mais ali. Eu tô mais assim com isso aqui. É, porque você pode colocar comandos. Eu abro a minha bag com ele tá aí. De inventário. Matou, ele abriu. Peguei por cima aqui, que é o padrão. Sai da rua. Diferente. É nóis, Rio. É nóis. Tamo junto, Fabinho. É, tamo junto demais. Thierry, meu parça aqui. Pegou uma Shiny Starmy. Seus parabéns aí, primeiro Shiny. É, não foi o Shiny, não foi o Shiny, assim, Shiny, né? Mas, meus parabéns pelo Cat. Espero que o senhor venda bem. Se quiser me dar, eu tô aceitando também. É nóis. No momento, eu não estou comprando nada, né? Mas, se eu ia me dar, eu tô aceitando. O Regis, do Fire, com, quer dizer, Caputron, Shiny, Blastoise, com 3 balls. Mais 6 Nightmare. Com certeza, Fabinho Cristal. Com certeza, Fabinho Cristal. Meus parabéns. Compra ele de Farfetch'd do Fraguinha. Oh my God, Zafrag. Ele comprou ele de Farfetch'd de um jovem que não quer ser identificado. E, mandou um Full Team Wingion. Esse tópico aqui teve muitas brigas, né? Não é Full Wingion, porque tá faltando a Lua Executor, né? Mas, eu espero que você, um dia, consiga o Lua Executor e consiga terminar o seu Full Team. E, até o momento, tá incrível. O seu quase Full, tá? Fudido. Fudido. Da hora. Pra mim, pra mim, pra mim, se o time tem Red Gear, já tá Full, já. Entendeu? Não sei vocês. Pra mim, se tem Red Gear, Dragonair e Pinsir, que, assim, diga-se, né? É chato de conseguir. São poucos que existem, né? Tá muito bem Full, já. Né? É nóis. Windy, compra Sharima Champ. O MKGJ, comprou um Sharima Champ por, aqui ó. E, meu amigo, Pip, vem trazendo uma Lidia oferta, porque foi 400k, pegou todas. E, do nada, ele colocou por 350k no Market. Pegamos o Cash, compramos. P.I. 350k no puro Cash, um Sharima Champ. No servidor Windy, né? O Mr. P, comprou uma Shiny Mime. Ele que tinha se desfeito de uma porrada de pôr aqui pra comprar a Shiny Sylveon. Tá voltando a fazer as coisas do jeito certinho, né? 100k, um Warren e um Upgrade T7, mais ou menos 140k. É isso aí. A gente tá aqui 6. Quem vai essa porra e põe uma cura-se. Aí, ele fez. É nóis. Tamo junto com o Mr. P. Beijão. O Fênix Blade do Windy, comprou um Eldersard aqui por incríveis. 325k. NBR Fênix, comprou do Bielzinho 80. Né? É isso aí. Aí, ó. O Timizão tá daquele jeito, ó. Tá quase daquele jeito. Tá quase. Tá quase. Tá fazendo isso aqui. E, pra finalizar no Fire, teve uma compra de Shiny Bronzong aqui do Aventureiro Junior. Do NA Leônidas. Né? O Tongão, a Cura F7, mais 70. Comprado por 200k no podcast. Como eu queria que fosse barato aqui no Purple. Como eu queria que fosse barato desse jeito aqui. Mas, é isso. Espero que os senhores tenham gostado do ANF da semana. As desculpas pela demora. Tô muito ocupado com a vida, com as lives. Minha cabeça tava... Sabe, né? Maluca. E quem assistiu o filme... Quem assistiu o... Quem assistiu esse vídeo até o final. Né? Vocês me acompanham nas lives. Eu queria que vocês comentassem o que vocês mais queriam ver na live. O que vocês gostam de assistir em live. Né? É isso aí. É isso aí. O que vocês gostaram de ver na minha live. Né? Pra dar uma melhorada. Já que nós acabamos o mês do terror. O mês do Halloween. Estamos no mês de novembro. Dezembro. Só vamos, rapaz. Ela briga pra todo mundo que tá me acompanhando. É nóis. E até a próxima. Tchau.